Porque isso aqui é uma mistura de raças que não deu certo. É isso que é o Brasil. Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odete Reutemann. É, quanto menos eu ouvi falar português, melhor. Então só me resta reduzir você a porra. Eu não ia virar a cara pra minha mãe. Eu enterrava a cara inteira na areia. E aí, Odete, você não pode... Fica quieta, nossa mãe era jeca, mas não vendia sanduíche na praia.